Música Está circulando um vídeo na internet onde mostra animais mortos em um poço dentro do pátio do centro de zoonoses em Rolim de Moura. Música Procuramos a Secretaria de Saúde para entender a situação e saber como ela será resolvida. Como qualquer clínica veterinária, como qualquer laboratório, todo animal que venha a falecer, ele não pode ser enterrado, ele tem que ser colocado num recipiente adequado e a empresa faz essa coleta e a empresa é responsável por fazer a incineração desse animal. Então, onde que vai até a responsabilidade do município em colocar esse resíduo de serviço de saúde nas bombonas? A partir dali é com a empresa que faz a coleta e a incineração. A Secretaria de Saúde, eu quero deixar aqui bem claro que ela não faz nenhuma irregularidade, que eu não autorizo a ninguém fazer nenhuma irregularidade em relação a isso. Nós temos contrato. Quando que o município passa a ser negligente? A partir do momento que ele não tem quem faça essa coleta. E o município, em nenhum momento, nenhum dia sequer, deixou de ter um contrato com uma empresa que faça a coleta de serviços de saúde. A Secretaria fala sobre os procedimentos que a lei exige quanto ao descarte de animais e diz que tomará as devidas providências. Eu estou notificando a diretora do centro de zoonose para fazer os esclarecimentos e, posterior a isso, abrir um processo de sindicância. Porque, assim, a Secretaria não tinha conhecimento. O município de Rolim de Moura, ele tem um contrato com uma empresa que coleta os resíduos de serviço de saúde. Esse contrato está em vigor. E eu vou tanto ouvir a diretora quanto os servidores do centro de zoonose e ouvir a empresa também. O porquê, se ela não estava realmente fazendo a coleta desses resíduos. Legenda por Sônia Ruberti